Música Não aguentamos mais e viemos pra rua porque queremos saúde e educação de qualidade Se os prefeitos, os governantes não tem capacidade que saia E que deixe alguém que queira fazer de verdade, que queira mudar a cara do Brasil Porque nós precisamos de pessoas inovadoras Música Cadê? Onde é que está o estado? Cadê o estado? Cadê a prefeitura? Filho da gente, não tem cultura aqui, arraial não tem, não tem esporte, não tem nada, não é, pô? Não tem um carro que possa passar na nossa rua É dengue, é tudo que não presta aqui nesse bairro É isso aqui que eu tenho para eles todinho e eles me conhecem Asfalto se faz no seco, então as pessoas tem que ter um pouquinho de paciência Música Os líderes do movimento já adiantaram, o protesto não será passivo Música Gente, vamos embora! Música Música Em determinado momento a situação ficou fora de controle A Polícia Federal descobriu que ele financiava o transporte de outros três brasileiros O julgamento da legalidade ou não desta greve ainda não foi pautado aqui no Tribunal de Justiça Eu peguei uma cidade e não reclamo não, porque eu sabia que isso ia acontecer O jogo de fiscalização que hoje no Brasil nós todos estamos grampeados Indistintamente prefeitos, vereadores, governador, deputados, estaduais e federais E a Assembleia vai continuar fiscalizando, acompanhando, denunciando Eu gostaria de chegar já no primeiro dia e quebrar a concessão Eu cheguei com esse objetivo Olá, boa tarde, pode fazer a sua pergunta? Eu quero perguntar ao governador que ele pode contemplar a Zona Sul com mais asfalto aqui para a comunidade Porque a Zona Sul é muito carente Ele é um cadeirante e sofre muito o governador com a falta de acessibilidade É uma coisa inimaginável a gente ver o discurso Fazer como o Juscelino fez em Brasília O Juscelino fez 50 anos em 5 E nós vamos fazer 20 anos em 4 O Jornal Interativo fica por aqui Dала com a busca V producidad O Juscelino fez 30 anos em 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí